E aí, galerinha! Belezinha com vocês? Eu sou Augusto Coelho e estamos indo para o segundo vídeo da série Montando uma Planilha de Gestão de Banca do Linha de Aposta. Nesse episódio, falaremos um pouco sobre algumas informações importantes, um painel para o apostador acompanhar seus números e iniciaremos os gráficos também. Se liga depois da vinheta! Então, pessoal, estamos de volta, beleza? No episódio passado, nós falamos como montar uma planilha de inserção de dados básica, né? Para você começar a ter os seus dados e poder gerar outras informações, né? Eu mostrei para vocês a planilha que eu pretendo que nós tenhamos. Ela tinha um painel, né? Se você não lembra, volta lá no primeiro vídeo. Ela tinha um painel com essas informações do primeiro painel. Ah, eu gostei, achando isso, você pode fazer em uma aba separada. Só que, repensando um pouco, eu decidi fazê-la na mesma aba. E a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente, talvez até mais interessante do que aquela planilha. E é assim mesmo, tá, gente? Excel, você faz um dia, no outro dia você já tem outra ideia, acha até melhor. E é isso, aprimorar sempre, beleza? Então, o que nós veremos hoje? Nós veremos como montar algumas informações principais aqui, certo? Para o apostador e geraremos um gráfico aí, que é o gráfico que a gente tinha lá. E aí, ao longo dessa série de vídeos, o pessoal está mandando mensagem para a gente. Pode ser por e-mail, nos comentários. E aí a gente vai juntando essas informações e vai trazendo o conteúdo que vocês querem, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente aqui, no painel, gente, eu montei algumas informações básicas, né? E eu vou montar aqui agora com vocês, já deixei só pré-configurado. Então, vamos supor, pessoal, que você tem uma banca aqui de mil reais, certo? Você clica nesse botão aqui, ó, contábil, ele traz em reais para você. Aí, você faz uma gestão aqui, ah, eu faço uma gestão de 50, beleza. Ah, qual vai ser o valor da minha unidade? Você vai fazer como? Igual o valor da minha banca, certo? Pode apertar F4 para travar, dividido pelo valor da minha gestão. F4 para travar também. E, então, eu tenho 20 reais por unidade. Esse vai ser o valor que eu vou usar em cada unidade, certo? E, lógico, proporcionalmente às minhas unidades. Já está em contábil aqui. Então, o que vai ser a banca atual? A banca atual vai ser igual, né? O valor da sua banca inicial, certo? Mais a soma, como qualquer forma, soma aqui, certo? A soma do que o seu profit loss, né? Que é o valor que você tem. Então, travando aqui também, certo? Vezes o quê? Já que nós estamos em unidades, sempre calculando a unidade. Então, vezes o valor da minha unidade. Minha unidade aqui é 20, certo? F4. Então, eu fecho e tenho o meu valor da banca atual, certo? De acordo com os ganhos aqui. Então, à medida que você for inserindo informação aqui, ó. Vamos replicar mais uma aqui, só para vocês verem. Aqui o valor já vai mudando. Vamos replicar um red aqui, ó. Vou pegar esse aqui e colocar aqui. Vou colocar esse aqui. Ser de mais. E aí, já vai ajustando aqui, está vendo? Automático. Pode deixar na igreja e tudo mais, depois a gente mexe em formatação. Então, ao princípio, nós temos aqui, certo? Então, pessoal. E agora nós vamos ver o in, lost e void, certo? O que seria calcular a quantidade de in? É você calcular quantas vezes aparece o in nessa coluna aqui de resultado, né? Então, nós vamos utilizar a fórmula cont, certo? Conte C, que significa o quê? Eu quero que ele conte nesse intervalo. Quantas vezes aparece o critério? O que eu quero? Qual o critério? Que está escrito o in. Então, como é texto, a gente coloca entre aspas, tá, pessoal? O in. Então, é esse o critério. Beleza? Certo? Vou mesclar aqui, ó. Para ficar melhor, tá? Deixa eu replicar essas mensagens aqui para todos. Ok. Repliquei, tá? E no caso do lost. Lost, eu quero que ele mostre quantas vezes tem a palavra lost. Tá? Se ficar em dúvida, só para o vídeo aí, tá, pessoal? E no caso do void, a mesma coisa. Void. Estou substituindo aqui o in pelo void. Só que no caso do void, entra também o quê? O half win e o half lost, né? Então, eu vou selecionar esse aqui. Eu quero que ele conte quantas vezes tem o void, mais quantas vezes tem o half win, mais quantas vezes tem o half lost, tá? Eu copiei aqui, tá, pessoal? Então, assim, conta quantas vezes nessa coluna tem void, mais quantas vezes nessa coluna tem half win, mais quantas vezes nessa coluna tem half lost. E pronto. Agora eu tenho a quantidade total. E a win-rate, pessoal? A win-rate... Deixa eu mesclar aqui também. Beleza. E a win-rate depende do quê, pessoal? Do total de bets. Então, eu vou fazer o primeiro total de bets. Quantas bets eu fiz? É igual... Eu quero que ele conte. Qual conte eu vou usar? Vou contar valores. É mais fácil. Por quê? Porque eu só quero saber. Pode usar qualquer coluna, tá, pessoal? Vou usar essa aqui da stake. Quero saber quantas colunas dessa não estão vazias. Porque se ela não está vazia, significa que eu fiz a bet. Porque a stake eu fiz a bet. Então, quantas não estão vazias? 7. Fomos 7 bets que eu fiz. Então, qual é a minha win-rate? A minha win-rate é o tanto que eu acertei, que é o win, dividido pelo meu total de bets. Acertei 3 de... Então, a minha win-rate é 43%. Certo? Vamos lá para o total de unidades. Beleza? Então, o que a gente faz aqui no total de unidades? A mesma coisa. Só que aqui a gente vai usar o soma. Entendeu? E vamos somar, simplesmente, o total de stakes que nós utilizamos até agora. Certo? Então, nós temos o total de stakes. É o total de unidades que nós utilizamos. Certo? Odd média. A mesma lógica do que cima. Só que a gente vai ver a média das odds. Então, a gente vai colocar média. Certo? E selecionar todas as odds aqui. Tudo travado também. E... Está valendo. É só odd média. Não precisa tirar... Está vendo aqui, pessoal? Aqui você diminui. Não precisa ficar aparecendo todos os números. Usa duas casas de S+, está suficiente. Está bom? E o nosso ROE, pessoal? O ROE. Lembra aqui que o ROE a gente faz aqui, ó. É... O valor... Certo? É... O seu retorno dividido pelo seu investimento. Certo? O seu Profit Loss dividido pela sua stake. Então, aqui vai ser a mesma lógica. Nós vamos usar o nosso valor ganho, né? O nosso Profit, pelo valor que nós investimos nesse período. Que é o quê? É o total de unidades. O total de unidades. Entendeu? Que nós investimos. Então, aqui vai ser igual o Profit, que a gente vai fazer ainda, tá? Dividido pelo total de unidades. Bacana? Lógico, deu erro. Vamos fazer o Profit aí que vai estar resolvido, tá? Beleza? Vamos lá fazer o nosso Profit. Já temos fome aqui. Deixa eu... Isso. O Profit, pessoal. O Profit, aqui, ele vai ser a soma do nosso Profit Loss. Certo? Então, vamos lá. Soma do nosso Profit Loss. Ok? Belezinha? Então, o nosso... Nosso... Nosso Profit nesse mês, nós estamos com 3,33 unidades. De acordo com esse aqui, né? Deixei o aluzinho aqui só para aparecer. Aí, depois você formata, tá? Pinta de verde, bota uma carinha de dinheiro, bota um verde mais escuro, tem mais cara de grana. Enfim, você fica à vontade. Beleza? E o nosso ROE? Voltando para o nosso ROE aqui, o nosso ROE, a gente coloca em porcentagem. E pronto. Nós temos 44% de ROE, certo? Que foram as 3 unidades em cima do nosso total investido. Beleza? Então, agora nós temos a nossa banca, a nossa banca atual, a nossa gestão. Então, temos alguns números que são importantes para a gente, né? O quanto que a gente está acertando, total de bets. Isso tudo, faltou uma parte que eu não comentei para vocês. O mês. Lembra que eu falei que eu pensei em mudar o qualquer planilho? Vamos fazer planilhos por mês. Às vezes, tem pessoas que gostam de fazer tudo junto. Eu costumo fazer tudo junto para não ter o tanto de aba aqui, ó. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, 12 abas aqui para os meses do ano todo. Mas, para quem gosta, eu já vou deixar assim junto. Aí, futuramente, a gente faz uma planilha também. Eu mostro como fazer tudo em uma aba só. Mas, vamos trabalhar assim, separado, tá? Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco mês e escrevi aqui, ó. 1 de Março, certo? Mas, eu quero personalizar. Eu não quero que esteja escrito aqui 1 de Março. Eu quero que esteja escrito Março somente. Então, vamos lá. Número. Está vendo aqui, ó. Clica em número personalizado. Pessoal, personalizado. O que acontece? Se você... Tem como você personalizar essa data para ela ficar escrita de outra forma. Ela continuou com a informação que está aqui, ó. 1 de 3 de 2020. Mas, eu quero que ela visualmente fique diferente. Eu quero que esteja escrito o nome completo Março para mim. Então, você coloca o quê? 4 M's aqui, ó. No lugar. Você viu que eu apaguei? Ok. Então, está escrito Março. O valor é esse. Mas, eu quero que esteja escrito Março. Beleza? E aí, o que acontece? A gente vai agora para os gráficos, né? Vamos lá. Pessoal, nos gráficos, nós vamos precisar de uma coisa, né? Colocar as datas. Então, aqui. Primeiro. Eu quero o primeiro dia do mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma forma. Eu não quero ficar escrevendo para os meses seguintes. Então, eu vou colocar aqui, ó. O primeiro dia do mês. Só que aí eu vou mudar a formatação. Eu não quero que... Aqui eu não quero que esteja escrito Março. Aqui eu quero que esteja escrito... Assim, ó. 1 do 3. Beleza. Certo? E aqui, pessoal, eu quero que... Eu posso escrever 2 do 3, 4 do 3, né? E posso sair 3 do 3 e sair escrevendo aqui tudinho. Mas, eu não quero isso. Eu quero que ele fique automático. Eu vou mostrar por quê. Deixa eu colocar aqui no meio. Prefiro, tá? Vou puxar a formatação aqui, para este aqui, só para vocês verem. Deixa eu apagar a forma. Beleza. Eu quero que aqui, eu vou fazer uma fórmula assim, ó. Uma condicional. Se... Vocês vão entender o porquê, tá? Aqui em cima, foi igual, né? A fórmula fim de mês. Se aqui foi igual ao fim de mês, aí a fórmula fim de mês significa o quê, pessoal? É a data inicial do mês, que é essa, tá? Na verdade, eu vou usar essa aqui. Melhor. Porque aqui sempre vai ser o primeiro dia do mês, tá? E a quantidade de meses, porquê zero, tá bom? Faz desse jeitinho assim. Então, eu quero... Se aqui é a data de fim do mês, eu quero que ele não me apareça mais nada. Caso contrário, eu quero que ele me apareça essa data mais 1. Beleza? E vamos lá. O que a gente vai ter? Nós vamos ter o dia 2. E eu vou ensinar pra vocês. Eu lembro que eu uso muito o Ctrl D, mas eu vou usar aqui puxando, tá? Clica aqui no cantinho e vai puxando. Olha o que ele vai me trazendo. Ele vai me trazendo todos os dias do mês. Do mês, tá vendo? E vamos lá. Até o dia 31. O que que acontece? Por que que eu fiz isso? Certo? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos supor que aqui não é... Não é março. Vamos falar que é fevereiro. Então, 1 do 2. Certo? Olha o que aconteceu. 1 do 2, 2 do 2, 3 do 2 até... 29 do 2. Certo? E... E aqui não aparece mais nada, tá vendo? Vazio. Isso aqui deu um erro. Mas eu vou resolver assim, ó. Só pra... Aquele... Se erro, sabe? Lembra que isso nem na aula passada? A gente usa bastante. Vamos colocar o se erro aqui pra não aparecer esse erro. Se erro, se tudo isso aqui der erro, então... Duas aspas juntas. Não me apareça nada. Fica vazio. Tá? E eu vou copiar essa forma e replicar pra aquelas outras lá. Tá bom? Até aqui. Pronto. Então, o que acontece? Ele me trouxe só até o dia 29. Por quê? Porque eu coloquei na fórmula que... Se a célula de cima for o fim do mês, e aqui é o fim do mês, então ele não me traz mais nada, tá vendo? Duas aspas. Eu quero que ele não fique mais nada. Então, aqui, ó. Vamos lá. 1 do 3. Tá lá. Até o dia 31. Agora, mês que vem. 1 do 4. O que acontece? Nós temos... Até o dia 30. Então, só por isso. Você não vai precisar mais mexer nada. Quando você replicar essa... Essa aba que eu vou ensinar pra vocês, já vai estar pronto. Tá vendo? Abriu. Então, vamos lá. Deixar 1 do 3 aqui, que a gente tá em março. Vamos trabalhar com março. Agora, vamos trabalhar com acumulado, pessoal. Acumulado é o seguinte. No dia 1, no dia 2, dia 3, você vai fazer mais de uma aposta, né? Então, o que eu quero? Eu quero que ele some pra mim. Só que não é o some normal, não. É o soma C. Certo? Eu quero que ele me some. Qual o intervalo do critério? Eu quero que ele me some todos os dias, todas as bets do dia 1 do 3. Certo? Então, vamos lá pro canto. Eu quero que ele... O critério... Aí, a gente tá falando do critério, né? Qual o intervalo? O intervalo do critério é esse, a data. Certo? Vamos travar. Qual que é o critério? É isso. Que é 1 do 3. Certo? Não precisa travar aqui, porque a gente vai descendo, tá bom? E o intervalo da soma. Qual soma que eu quero? Eu quero o meu profit loss, né? A gente tá trabalhando aqui. A gente vai fazer um gráfico de profit loss. Tá bom? Então, isso aqui eu quero travar também. Então, ele vai me trazer o meu total de unidades no dia 1 do 3. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo que o dia 5 nós temos duas vezes, né? O e-mail é 1.8 mais 1.8. Olha o que vai acontecer. Puxando aqui. Ó. No dia 5 do 3, 3.6. Por quê? Porque ele somou tudo que você teve no dia. Então, a gente tá tendo um profit loss por dia. Pra gente poder montar o nosso gráficozinho. Beleza? E os demais aqui. Tudo isso em quê? Em unidades. Tá? E o nosso profit? Nosso profit vai ser o seguinte. Eu quero que ele some aqui. Eu quero que o profit vá aumentando. Ganhei uma unidade num dia. Perdi duas no outro. Aí ganhei mais três. E ele vai mostrando o quanto as unidades eu tô naquele dia. Até o dia da aposta. Então, vai ser assim. Soma. Aí você vai colocar aqui. Q8. Dois pontos. Q8 de novo. Tá vendo? Ah, mas como assim? Você vai somar o intervalo do Q8 até Q8? Não. A gente vai travar o intervalo. Então, seleciona antes do Q8 aqui. Antes do Q. Coloca aquele cifrão. E antes do 8, coloca o cifrão. Certo? Deu Enter. Beleza? Aqui a gente vai puxar. O que que acontece quando a gente puxa, pessoal? A cena de baixo tá andando a segunda. Mas não tá andando a primeira. Tá vendo? Ó. Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma soma acumulada. Tá vendo? E aí a gente vai replicar isso até lá embaixo. Até o dia 31. Beleza? O CTRL D. O famoso CTRL D que vocês já aprenderam. E agora eu vou fazer um gráfico. Tá? Como vai ser meu gráfico, pessoal? Seleciono aqui do dia. Até o final aqui. Tá vendo? Seleciono. Vamos lá. E inserir. Inserir gráfico. Eu vou fazer um gráfico de linha. Tá bom, pessoal? Você pode fazer esse de linha com pontinho, se vocês preferirem. Vamos fazer. Tá? Vamos fazer o gráfico de linha com pontinho. Vamos arrastar ele pro lado aqui. Deixar ele pro ladinho. Tá? Vou deixar aqui. Aí eu gosto de usar esse aqui. Fica mais bonitinho e tal. Beleza. Só formatação mesmo. Gosto de alterar o que eu também. Vamos ver se ele fica um verdinho assim. Sem clubismo e tal, pessoal. E aí o que você vai ter? Você tem a quantidade de unidades que você tem ao longo do mês. Tá vendo? Então, à medida que você for ensinar os seus dados, vai baixando. Você vai saber se você tá abaixo de zero, se um de zero naquele mês. Lógico. Esse número aqui vai representar. 3.3. É aqui a mesma coisa. Só que no gráfico você sabe mais visivelmente como foi essa oscilação ao longo do mês. Cada pontinho você pode colocar, caso você queira, rótulo de dados. Tá bom? E aí ele traz os valores aqui. Se você quiser trazer. E no rótulo de dados, você ainda pode fazer mais opções. Tá? Não vai entrar muito em detalhes em formatação de gráficos não, tá? Mas você pode definir aqui no número. Cadê? Não. Seguindo. A dor. Desculpa. Número. Isso. Casas decimais. Você pode colocar zero. Tá bom? E aí, quando você coloca zero... Vamos lá. Voltar. Ele fica só o número mesmo. Sem os decimais. Sem o 3,3. Aí no gráfico fica um pouco mais fácil de ver. Tá bom? Eu não vou usar aqui, tá? Não precisa disso. Mas estou ensinando só um detalhe do rótulo. Mas tem outras formatações que vocês podem mexer também. Então aqui, ó. O Profit no mês que você está analisando. E aí, para terminar, gente, ficou muito longo isso. Eu vou renomear esse aqui como Bebs. Março. E vou copiar. Mover ou copiar. Aí eu vou enviar para o final e criar uma cópia. Vamos acompanhar ela aí, gente. Vamos criar uma cópia disso aqui. Não vamos fazer tudo de novo, né, pessoal? Vamos criar uma cópia. Tá? Criada a cópia, a gente renomeia essa cópia aqui. Para... Abril. Ok. Vamos lá. Esses dados a gente puxa aqui para trás. E vamos deixar assim. Abril. O que a gente vai fazer em abril? Beds abril. O que a gente vai fazer em abril? A gente vai mudar aqui, né? Um do quatro. E aí, lógico, né, pessoal? As dados aí, quando você for fazendo as suas bets. Um do quatro, dois do quatro, três do quatro. E assim por diante. Só para... E aí, vocês vão fazer a besta de vocês. E vocês vão ter também os seus resultados. Tá bom? Sempre conforme nós montamos lá. E aí, você vai replicando isso aqui. Depois de ficar tudo pronto. Eu não vou replicar agora. Nós vamos ter mais vídeos. Vamos mexer mais nessa planilha ainda. Já vou deixar disponibilizado o link aqui, né? Já atualizado. Então, vocês podem baixar ela aqui de novo. Tá bom? Lembre que cada vez que eu mexo, a planilha já está atualizada. Então, você assistiu o primeiro vídeo. A pessoa que assistiu o primeiro vídeo e baixou. Vai estar baixando. Não, e aí eu vou deixar essa aqui. A versão 2. A aula 2, tá, pessoal? Então, quem assistiu o primeiro vídeo. Clicar no link lá. Vai estar baixando a planilha da primeira aula. E o link desse aqui. Vai estar baixando o link da segunda aula. Sempre atualizado. Caso a pessoa queira pegar pouco a pouco, tá? E no final dessa série. A gente vai ter uma planilha lá. Prontinha. De acordo com todas as aulas. Tá bom? Valeu, pessoal. No próximo vídeo. Vamos falar um pouco mais de gráficos. E mais dados. Da nossa análise. Beleza? E se você gostou, pessoal. Curte aí. Dá uma força para o canal. Se inscreve. Ativa o sininho aí. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Das próximas aulas que tivermos. Sobre Excel. Né? E aí comenta, cara. Quanto mais comentários vocês mandarem aí. Mais dúvidas. Mais opiniões. Sugestões. Melhor para o nosso canal. E mais força se dá para mim aí. Incentiva para eu poder gravar mais vídeos. E trazer o que vocês querem receber, né? É isso o objetivo. Beleza, pessoal? Valeu aí. Até mais. Até o próximo vídeo. E aí? E aí?